Olá, eu sou o Fred Pascoal, eu trabalho com estética PET há cerca de duas décadas, mais ou menos, e nesse período da minha carreira eu sempre procurei trabalhar com equipamentos que me dessem alta performance. E encontrei aqui o pessoal da Plenitude, o pessoal da Plenitude é uma empresa, uma indústria que fabrica equipamentos para ventosa, especialmente secadores e sopradores. O diferencial do material da Plenitude é a sua aposta no design. Você pode ver que é um aparelho bem bonito, ele é feito de retromoldagem, essa parte aqui é onde envolve a ventoinha, tem várias cores, as cores que a gente está fazendo aqui no caso, essa é azul, mas tem laranja, tem preto, tem vermelho, tem amarelo, então você pode apostar nas cores também para deixar o seu ventoso, o seu cintestético um pouco mais, com a aparência mais bonita. Os secadores também é bem fácil de fazer o seu funcionamento, no caso aqui é a chave de ligar, desligar, nós temos três temperaturas também, que se adequam ao clima, no caso aí se tiver frio você pode usar a temperatura no morro, na temperatura no morro, enfim, é um material que é bastante resistente, ele tem em todo o seu perfil um aparato que faz você direcionar o jato de vento que está saindo aqui para o ângulo que você quiser, então ele vai para cima, vai para baixo, ele vira para a direita, para a esquerda, você pode também definir a altura que você quer, no caso estamos falando aqui de um animal de médio porte, então se eu quiser diminuir um pouco mais, eu venho em sua base aqui, giro, defino o tamanho que eu quero, ou pode subir a altura que você deseja, então é um equipamento que eu recomendo para as pessoas que estão procurando, em termos de custo e benefício, é um equipamento que está dentro de um padrão de preço, é um equipamento que tem durabilidade, o seu secador, os seus sopradores também é um material que tem bastante força no seu vento, então tem desde o 7.1 até o número mais forte, tem de motor duplo, tem o secador que é o turbo, a gente está falando aqui do secador, esse aqui é o secador que está em um preço bem acessível, para quem está começando o seu vento, para quem deseja um material muito mais de alta performance, você pode adquirir o turbo do secador, plenitude é garantia de satisfação e de um bom preço para quem procura equipamentos de vento, tá bom?